Bom dia, gente! Eu sou Emanuela Espina, uma assistente social mais conhecida como Manu, chefe da unidade de atenção psicossocial. Olha como eu vim bonita, maquiada, cabelo pintado, tudo feito em casa, especialmente para vocês da limpeza. Toda a minha gratidão, todo o meu reconhecimento, toda a minha valorização para essa equipe que é show dentro do HU e que é muito importante nesse processo que a gente está vivendo agora. Vocês não estão sozinhos, todos estamos juntos e todos nós vamos vencer o Covid e o Corona. Contem conosco, estamos aqui e avante meninos!